Música Olá, que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. É com muita tristeza que formamos o luto na família do pastor Luiz Gonçalves. E queremos, nesse momento, prestar nossas condolências, nossa solidariedade à família Gonçalves, no qual hoje está muito triste com o falecimento de Dona Maria, a mãe dos seis evangelistas, cinco pastores, um evangelista e mais duas mulheres. Que Deus abençoe e conforte o coração de nossos amigos, pastores, filho de Dona Maria, no qual hoje tiveram que enterrar sua querida mamãezinha. Um dia muito triste para essa família. Vejam a nota que o pastor Luiz Gonçalves deixou. Hoje foi um dia muito difícil, uma mistura de sentimento. Minha querida mãe descansou, porém, em Cristo Jesus. Uma mulher extraordinária, esposa fiel, mãe maravilhosa, humilde, cristã, bondosa, dona de um sorriso puro e contagiante. Assim era minha mãe, noventa anos de pura sabedoria, mãe de oito filhos, dos quais seis são evangelistas. Quando falo sobre ela, quando penso nela, vejo o nó na garganta e dá vontade de chorar. Hoje estou muito mais motivado a pregar ainda o evangelho para que Jesus volte logo, ressuscite nossos entes queridos e possamos viver eternamente com Jesus e com nossos queridos. Orrem sempre o seu pai e sua mãe, como diz o quinto mandamento da lei do Senhor. Até breve. Vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe e conforte o coração dos nossos queridos pastores, dos filhos de Dona Maria. Deus conforte o coração do pastor Luiz Gonçalves, o coração do pastor Armundo, dos seus irmãos, pastores, evangelistas, suas irmãs. E que Deus continue usando poderosamente esses homens como instrumentos na mão de Deus para levar o evangelho e para ganhar milhares de almas para Jesus. Deus conforte o coração dessa família maravilhosa. Deus abençoe vocês, pastor Armundo. Deus abençoe vocês, pastores Gonçalves, a todos os seus irmãos e a toda a sua família em nome de Jesus. Deus abençoe as suas esposas, seus filhos. Que Deus esteja com vocês, dando a certeza que um dia vocês vão ver a mãezinha de vocês por ocasião da volta de Jesus. Deus conforte o coração de todas as pessoas que um dia perderam a sua mãezinha, o seu pai. E vamos nos preparar, porque muito em breve nós vamos poder ver nossos antes queridos que desceram a sepultura com o corpo transformado, glorificado, quando Jesus voltar ao nome dos céus com poder e grande glória. Essa é a nossa esperança. Isso conforta nossos corações. A esperança é Jesus, que vai acabar com a dor, com a miséria, com a doença, com o sofrimento, com a injustiça social e com a morte. A nossa esperança é Jesus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Fiquei todos na santa paz, Jesus. Um abraço para o meu amigo, o pastor Luiz Gonçalves. Um abraço para o meu amigo, o pastor Raimundo, seus irmãos. Um abraço para todos vocês também que estão assistindo aqui essa triste notícia do falecimento de Dona Maria, a mãe da família Gonçalves. Fiquei todos na santa paz de Jesus. TV Santarém, o canal da bênção, o canal da profecia, o canal da verdade. Fiquei todos com Jesus e prepare-se, porque muito em breve, toda essa miséria, toda essa tristeza, toda essa dor vai terminar. Aguarde só mais um pouquinho. Aguente só mais um pouquinho. E a dor, a miséria, o sofrimento, tudo vai terminar. Só mais um pouquinho e vamos ver Jesus voltar no nome dos céus com poder e grande glória. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, TV Santarém, o canal da bênção. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto